Música Alô amigos da Consultores de Jogos Brasil Aqui é Ancalado Estou no meu segundo vídeo comentado É mais um unboxing Do cabo vídeo componente Para o Wii No meu primeiro vídeo eu comentei Sobre alguns jogos originais do Xbox 360 E como Eu tenho o Xbox Há mais tempo do que o Wii Eu adquiri o Wii agora há pouco tempo Para meu filho Também gosto de videogame Mas adquiri ele há pouco tempo E assim fiquei um pouco Como é que eu diria Um pouco decepcionado com a qualidade de imagem Gostei muito do console Mas a imagem eu não achei tão boa E eu estou culpando por isso O cabo que é aquele cabozinho Que é amarelo, vermelho e branco E eu acredito que com o vídeo componente Eu vou melhorar a imagem Quando a gente acabar aqui Eu vou botar as duas imagens Para que vocês vejam a diferença E terem as conclusões sociais E acham que vale a pena ou não Comprar ele Eu comprei por R$29,00 Da Leadership Está aqui as especificações dele Ele fala que vai melhorar a questão de brilho Contrasto, nitidez Ele tem 1,80m aproximadamente E aqui mostra como ligar Mas isso aí eu acho que tu não conhece Vamos ao que interessa Como sempre você fala Não utilize Se vocês se utilizarem facas Com todas Tenham cuidado Se crianças for utilizar Peça para os pais Abrirem Que é melhor Mais seguro Eu vou Proceder Com o Zandorce E posteriormente A gente vai Verificar a imagem Então está aqui O cabo Ele é assim É grandão E tudo Mas é bem feito A gente vê que ele tem Qualidade Está aqui abrindo Está aqui o cabo Todo seu tamanho Não precisa É um tamanho bom Ele tem aí O vermelho O verde O azul Que é para O vídeo E o estéreo O simples O branco E o vermelho De som Para o Wii Então Eu vou aqui agora Preparar o vídeo Para vocês verem A imagem Com o cabo original E com esse cabo Para a gente ver Se vale a pena Utilizar ele Está bom Então Continuando A gente está aqui Com a tela De entrada do Wii Eu baixei o Sonic 4 The Red Hot E eu estou com o Star Wars The Force Unleashed Eu vou botar os dois Para a gente dar uma analisada Vamos começar pelo Sonic Vamos dar uma olhadinha aqui Isso a gente está aí Com o cabo Que vem original Que vem no No Wii Tá Que é o simples A gente chama aqui No Nordeste De pé duro É o que é Amarelo Para o vídeo Só E O branco e o vermelho Do som Vamos Dar uma olhadinha aí Rápido Só para a gente ver Pronto Vamos ver aí No vídeo Eu acho que não dá para ver bem Mas eu por exemplo Eu fico com Eu tenho ele também no Xbox Esse jogo Ele ficou com a definição Um pouco bem ali embaixo Ele tem Press the 2 button Aperta o botão 2 Ele fica Assim Pouco nítido Sabe Falta um pouco de nitidez Na minha opinião Aí Tem aqui um jogo meu Só para a gente ver Então Bom Tá aí Então Vamos Dar uma olhadinha Também no Para a gente ter Dois padrões De De comparação Vamos olhar também O Star Wars Que aí A gente Vê mais fácil Mais uma vez Nós estamos Com o cabo Original Certo? Não é o da Leadership O vídeo Componente não Tá? É o cabo Simples Que vem No Wii Não é o da Eu comprei Esse jogo Agora é interessante Não é? Você fica Assim Vão 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 Não, 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 não. Muito bem, tá um pouquinho parado, né, mas vamos só ver no comecinho, só para a gente ter um parâmetro melhor de comparação, tá? A gente reforça aí que o preço do cabo foi R$29,00, preço que eu achei bom, não achei caro, entendeu, se ele proporcionar o que está prometendo, né? É, não estou conseguindo passar esse começo, tá? Está meio chato, mas vamos ver, né? Ah, eu acho que passou aí. Na imagem estilo Playstation 2, afinal, a gente também tem no Playstation 2. Bom, deu para a gente ver já, tá? Eu agora vou trocar o cabo do vídeo aqui, vou colocar o cabo vídeo componente e... vocês vão verificar daqui a pouquinho a diferença de imagem do vídeo, tá? Bom, pessoal, aqui já está com o cabo vídeo componente, tá? Eu observo realmente a melhora, tá? As cores, nas cores, existe uma diferençazinha. Vamos dizer assim, eu acho que gera um ganho de... Isso é meio chute, tá? Mas, assim, eu acho que uns 30% melhor, não chega a ser 50, não, uns 30% melhor, né? Assim, essas letras menores que tem aqui, né? News Channel, Forecast Channel, né? Elas estão mais nítidas, tá? Do que com o cabo comum que vem nele, tá? Eu não sei se nos jogos vai gerar um ganho tão grande de imagem, tá? Mas, se eu estou observando isso, existe um ganho de intensidade da cor, tá? E de nitidez. Isso, para mim, é... É... Perceptível, certo? E como o cabo custa 29 reais, eu acho que vale a pena, tá? Não é... Vamos dar uma olhada no jogo aqui, né? Não é um custo alto, entendeu? É proporcional ao que ele gera de ganho de imagem, na minha opinião, tá? Mas, aí é de cada um, né? Cada pessoa pode chegar... Eu acho que aqui a questão do ganho de imagem com este cabo, Ele não chega a ser uma coisa indiscutível, né? Assim, quer dizer... Ele é indiscutível, você tem um ganho de imagem, mas eu quero dizer o seguinte... Que não é uma... Uma decisão de compra que você não discute... Ah, não, tem que comprar porque é bom mesmo, não. Sinceramente... É... Dispensável, certo? Eu, eu estou satisfeito, para mim, melhorou um pouco mais a imagem, Eu vou ficar, com certeza, mais satisfeito utilizando o Wii, certo? Mas... Não é tanta coisa, eu pensava que era mais. Estou um pouco decepcionado, porque eu pensei que fosse um maior ganho de imagem, de imagem, mas ele melhorou, certo? Ele realmente... Está com coisas mais intensas, está com as definições de linha... Mais fortes, entendeu? É... A gente tem, realmente... Um... Vamos ver... Vamos ver o Star Wars, The Force Unleashed, Que é um jogo que tem... Tem... Tem um efeito... Tem um efeito visual, talvez maior que o do Sonic... O Sonic é muito colorido e tal, mas o Star Wars... Por ter personagens mais humanos, vamos dizer assim... Mais parecidos conosco... Talvez o ganho seja mais perceptível, né? Vamos analisar... Também... Vamos lá... Vamos lá... Legal esse... O Star Wars de Ruiz aqui, né? Então vamos dar um pouquinho aqui... O Star Wars de Ruiz aqui, né? 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 Agora eu aprendi a passar, né, tá mais rápido, então tá aí. Eu tô observando que existe realmente uma clareza maior, as explosões estão mais vistas, aquela espuma do mar lá embaixo tava melhor, o branco tá mais vivo, né, os lasers estão passando mais definidos também, as explosões principalmente, existe um ganho, tá, de realmente, você percebe mais desse jogo, né, o tibaca aí tá melhor também a imagem dele, tá, então pessoal é isso, tá, espero que tenha ajudado aí, quem estiver pensando em adquirir um cabo videocomponente pro seu Wii, né, pra melhorar o seu, a imagem dele, eu recomendo então, tá, nesse preço de 29 reais, tá bem interessante, vale a pena, tá certo, eu acho que é uma aquisição que vai agregar, né, qualidade de jogo pra você, entendeu, então é isso aí, espero que tenham gostado e assim que puder, em breve estarei postando novos vídeos aí, vou tentar fazer alguma videoanálise também de jogo, alguma coisa desse tipo, tá, um abraço pra todo mundo e a gente fica por aqui, tchau!